Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para ensinar outra dança para vocês. Como está friozinho, daqui a pouco já é chaparro, a gente vai ensinar uma dança para vocês se animarem um pouco nesse final de semana. Mas antes disso, vamos alongar um pouquinho? Alongar é quando a gente prepara o nosso corpo para se mexer muito rápido ou se mexer mais do que a gente está acostumado. Primeiro a gente vai esticar o braço lá em cima, estica lá em cima, tenta pegar o teto da sua casa. Agora lá embaixo. Vamos virar para um lado, o fim está segurando uma bola, vira assim para um lado. Agora para o outro, muito bem pessoal. Agora pega de novo lá em cima. Vamos puxar o nosso braço lá atrás. Segura, não pode machucar, é devagarinho. Agora o nosso braço lá na frente. Mexe a mãozinha. Puxa o joelho para cima. Ai, quem consegue ficar com o pé só no chão? Que difícil. Puxa o outro joelho. Solta todo o nosso corpinho. Que a música vai começar. A gente vai imitar um passarinho. Então a gente vai bater as asas, fazer a boquinha. E vai, ó, para baixo, bater três palmas. Um, dois, três. E aí, vai ter uma hora que a gente vai só fingir que a gente é um pássaro voando. Tá bom? Então, preparados? Vamos começar? A gente vai voar aqui, bem passarinho. Vou lá, voa para a sala, onde vocês estiverem. Bem alto. Volta, volta. A gente vai voar de novo Gostaram, pessoal? Espero que vocês se divirtam muito aí dançando que nem passarinho E semana que vem tem mais vídeo Um beijo e shabat alam